MÚSICA 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 Tá aí galerinha, beleza? Esse vídeo aí tava perdido Eu tenho uma outra conta no Youtube Daí eu fiz esse vídeo aí É uma montagem que alguém fez Na internet Só que já repercutiu muito Mas o som fui eu que Resgatei ele E fiz a montagem em cima do vídeo Espero que vocês tenham gostado, ficou legal, bacaninha Não sei como é que o cara fez Essa montagem ali, mas ficou legal, gostei Eu fiz uma montagem Ali em cima, mas Ficou meio estranho, mas ficou legal Valeu galera, um abraço, uma turbina aí Tchuuu 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 Tchuuu